Música 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 Opa ai vei Música Tudo destruído Tudo destruído Opa aí Lancha em cima Da praça Olha isso aí Olha aqui esse gelo, Eduarda Com a chuva O negócio aí O pé de cá já caiu aí no meio da rua O fio ali quase encostando no chão Já que eu vou até entrar pra dentro de casa Se esse fio cair aí pronto Olha aí como tá aí Achando que é brincadeira Não é brinquedo não, pessoal Não é brinquedo não É, primeira vez não Paz, nem dentro de casa não dava pra imaginar que tava assim não, véi A lancha veio parada dentro da praça A canoa subiu E o raio tá pegando aqui pro lado de Ionápolis É, um atrás do outro A chuva que tá do rio tá passando por aqui Passou em Alcobaça ontem E agora tá chegando em Ionápolis Aí, o Celso tem que tá avermelhado E agora tá chegando em Ionápolis E agora tá chegando em Ionápolis